Manda a tua gata te ver lá mano, manda a tua gata bota no YouTube lá. Pode dizer que não é mentira, né cara? É, claro que tá trabalhando. Eu trabalho aqui. Quantos tem online? Nem ninguém. Eu nem fui menino, papai. Vou partir no Facebook, cara. É, tu não vai pirar quando ela vê lá. E aí, o negócio tá com ela, pô. E aí, ó. E aí. Momento inscrito, ó, galera. Tava em momento inscrito, né? Era pra te botar live mais longa do YouTube. Tava. 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 Mandou link, e como anda meu cunhado assistiu. Mandou link, e como como meu cunhado assistiu, Mandou link, e como a meu cunhado assistiu. FaleiO! É esse homem que é outro Se eu mandar o meu cunhaço em Shtila É esse homem que é outro E isso eats Se você mandar o meu cunhaço em Shtila É isso Só pra ver É isso, meu amigo! É isso! É isso! É isso! É só pra ver! É isso! É bruto! É isso! É só pra ver! Uma hora, você é bruto! Tá acontecendo esse negócio aí! É bruto! É só pra ver! Uma hora, você é bruto! Tá acontecendo esse negócio! 800! 800! 800! 800! 800! 800! 800! 800! 800! Oito quente seja a mãe, bicho, quando eu fico assim no live assim eu tenho que jogar a mão, bota a menina. Oito quente seja a mãe, bicho, quando eu fico assim no live assim eu tenho que jogar a mão, bota a menina. Oito quente seja a mãe, bicho, quando eu fico assim no live assim eu tenho que jogar a mão, bota a menina. Oito quente seja a mãe, bicho, quando eu fico assim no live assim eu tenho que jogar a mão, bota a menina. Oito quente seja a mãe, bicho, quando eu fico assim no live assim eu tenho que jogar a mão, bota a menina. Começou a travar, mano O Youtube começou a travar, mano O Youtube começou a travar, mano Nem joga, fica só lá Torra, vai até se carregar, машa para travar Mjourd' Pixar, veio me arrrair Torra, vai até se carregar seized소 Torra, vai até se carregar,派 yesterday их Send examples Torra, vai até se carregar 거대 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau agora vai ser sério agora, vamos boiar aí pessoal, vamos morrer eu tava rindo do Mateus ali na tela o papai, o que eu tô falando aí? tá escrito aí, ó, uma boiar agora, tô falando sério, vamos cair lá em mim oi 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 Mandar um alô aqui para o meu amigo Vinny Motta 14, meu grande amigo João Lucas, da Piscina Live aí, ao vivo. A gente está arrumado já, tá correndo aí ó, preguei todo mundo, eles estão aí já, tem um aí do lado do Paulo aqui correndo aqui ó, eles estão aí, eles estão aí, eu tirei pra porra nele mano. Então só merda aí ó, já saiu fora e já desceu. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Já saiu e o palo já desceu Desceram? Desceram Desceu dois aqui, uma era guixa e outra era outra Desceu o cara lá embaixo e morreu Desceu o cara Desceu o cara do mateiro né Que? Desceu o cara do mateiro É... Não dá um abraço pra galera hein Desceu o cara da moral tá cheirando Deixa eu achar a M14 Vai ser a M14 Vai pegar a máxima Caramba a bolsa mano Já ia ó Ai que a bola já é ó Ah Eu já tenho que fechar esse Pô, eu já tinha uma saia e peço Na garagem Na garagem Barcar Tomou que tu vai ajudar Dei achar uma dose Olha o bingos aqui Vai tá com frente Já é Matheus É Eu sei que ela Mas cai Tá com o bala SMG aí? O... Armas? Toma isso Pra te trazer negócio aí Eu tô brincando Olha aqui um colete level 3 Já tem Que tá com o bala SMG Não Tá com o bala SMG Tem que ser Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 43 polegadas 4k, ta barato Chamei a escura R$1,3 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 A gente corre daqui R$1,3 R$1,3 Se correr pra ti o que acontece? Fala porra É isso ai né, que rodadoso Vem na guarida Lá dentro da guarida Lá dentro da guarida Vem na guarida Vem na guarida Vem na guarida Toma, R$2,3 Temos que tomar Pô, mas tem 2 no ar Tem 2 no ar Pô, mas tem 2 no ar Vai cair de novo É ruim então Tá triste, não vai ficar afiando Elas tudo K Pô com você entrar lá estarei gole vai o e e e e e e e Então vai com o tamburu, porra! Olha o outro peixado que você não manda entrar! Tá vendo, mano? Que isso daí, gente? Eu tô com o cogumelo, tô com o cogumelo. Tá vindo lá, tá vindo lá, mano. Pega lá. Pega lá. Que coisa? Caralho, meu. Tá sem cura, ó. Alguém tem que tirar mais, né? Tem gente lá na casa, olha lá. Tem gente lá na casa, olha lá. E a lixe, em cima dos coisas. Não aguarde. Tem que ficar assim, mano. É, usando a Thaws, mano. Tá essa John ali, eu, Matheus? Vou botar três aqui pra lá. Eu entendo a Thaws, mano. O que é que ele vai buscar? Tô te matando aí, Tom? Aí o Matheus e o Paulão pra galera assistir aí, Cabeça de Gelo. Dá só uma olhada na minha tela aqui ó, 22 pessoas já olhando eu fazendo. Tô me curado, você é doida? Ah, tem só um, pô. É o da barilha. Espera o da barilha lá. Bota no meu boneco aí, que eu vou botar esse boiá aqui. Olha, a barilha é comprometida aí ó. Olha, a barilha é comprometida aí ó, a barilha é comprometida. Olha, a barilha é comprometida aí ó. Olha, a barilha é comprometida aí ó. Ih, caralho. Liga na aula. Liga na aula. Não, não. Eu vou botar o doido. 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 Tá escondendo, pede da água, Tom. Mano, pensa uma coxinha aí, Matheus. Ninguém tá coxinha ainda nessa live aí. É o doido. Tem uma coxinha aí, Matheus. Tem uma coxinha aí, Matheus. É o doido. Tem uma coxinha aí, vai dando o like aí. Tentando. Nem pelos KKK, mas comente aí. Tá com o nosso trabalho. Ai, caralho, KKK é ótimo. Mostrar aqui ó. Toda a... Tem uma espada aqui ó. Paulo Lucas adicionando no Facebook. E Alexandre Rufo. E o maior médico. Mestre do Facebook. Aí, o nosso cliente tá passando. Deixa eu ler lá ó. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler. Deixa eu ler aqui. É que ele deu boiá mesmo. Falou que era... Dá boiá e deu. tirar o assalto nesse meu dinheiro. Tira ele matando os caras na bomba. Tinha uma bomba fé aquela. Ele jogou a bomba lá dentro e... ... ele matou um cara lá e ele matou o resto. Tem que aqui, Matheus? Tem, Pô, vi. O que é isso? O que é isso? Aventa me deu um moço de João aqui Não achei não Achei, pegou o chão Achei, pegou o chão Achei 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 Quem é essa? Manda ai pô, salve pro... Queria mandar um salve ai pro Vinícius da 14 que ta assistindo ai Pro Gabriel Play Morto Macaco Não, salve ai pro meu amigo João Vinícius Morto da 14 E pro Gabriel Play Primeiro deixa o like E depois eu dou Aqui na referência meu patrão Saquandilha ai Ai cara Tem que nem ele deixar o like ai galera Pra gente curtir o nosso trabalho ai Que hoje a gente vai passar 24 horas jogando Olha, to no 4G ó Vacilão ó Ai cara Cara, ta com a cajala de puto não Da merda Ali ó Cara ta longe do jogo, to longe de vocês Mandar um alô pro meu amigo Juan Francisco S-J-A-M João Lucas, que hoje a gente tava ganhando de jogar, porque tá de cartinho. Meu amigo João Lucas, que está ausente do Free Fire, porque ele não bate. Tô não. É um negócio que eu prato, tá certo. João Lucas, que é João? Não, é João? Não, não chega, não vem ontem. Riffnei minha coisa pro level 3 só, dá umas bolsinhas lá. Tinha o meu, talvez outro que a gente tá melhor, né? Eu acabei de Riffne. Não tem bala de air pra porra aqui, ó. Não tem airbrush. Vola ali, esse Gabriel não é aquele que jogou contigo naquele dia, olha lá. Que foi? Esse Gabriel, não foi aquele que jogou contigo. Ah, que tu mandou dele pro inferno. Olha o macaque É o colete de vocês que tem um aqui Colete? Negócio de colete aqui Eu usei, esse ai que eu vou usar O meu mochila e o meu dedo na guarita Tá de fato É forte Vai tirando a volta Não, tá Onde ele morreu? Onde ele morreu? Onde ele morreu? Onde ele morreu? Agora ele voltava a frente Antes que ele morreu Agora ele voltava a frente A roceira não é Não tá só feita com o meu rege Não tá só feita com o meu rege Só se deram O cara é coleghente lá Se eu ta aqui, você viu aqui Afinal foi o Imayal Lá eu estou sem coleghente O cara é coleghente O cara é coleghente Afinal foi o Imayal Aquele eu estou sem coleghente Eu refinei, o meu ficou, mudou de cor aqui ó, o meu mudou aqui ó, ficou branco agora. Tá aí, pô, ficou branco aqui ó. Aqui ó, ah, perdi, meu parra de mil, três refletas me expulso ó. Eu acho que tá melhor, mano. Vou lá no droga, tem, vou lá no droga. Eu vou lá contigo meu parque. Ó, louco, meu amigo Tuka. É a W, mano. Traz aí pra mim, pô. Como, cara? Eu tô do 2x1. Vem aqui, vem aqui, tem ninguém lá. Não vou não, mano, deve ter gente aí, mano. Eu tô aqui, pô. Eu faço a ligada ali. Meu amigo Dondon Piero. Vou botar lá pra cima então, mano. Eu acho que vai ficar pra lá. Meu amigo Shadow, que dá 14. Eu vou lá pra cima com osourinhos. Eu vou barcar mim lá. Eu vou lá, mano. Depois disso, eu vou barcar, cara. Mais conta dele. Você tro coronavirus, então. Agora, o que dá中 didentidade? É muito bom. Discoë alguma coisa. Não cima, cara. дуже mais bom. Nossa tempi hardware legal. Eu não, była uma resposta. Eu peguei dois, irmão! 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 Foi gravado, rapaz! Foi gravado? Não, mas nem, né? Isso aí, o cara além de jogar bem, tem uma botadora aqui no quarto, eu peguei Eu peguei dois, irmão! Eu peguei dois, irmão! Tem uma bolsa a dois, irmão! Aqui, eu peguei dois, irmão! Deixa eu pegar essa grossa aqui! Bem do lado tem um negócio, um drop de um presentinho lá, irmão! Mas tem bola! Tem! Caralho! Vocês têm cheio a chapa! Dropa duas, irmão! Meus dois, tava tirando uma ela! Eu acho que eu vou subir lá pra cima, ó! Tem! Tem um drop aqui! Bora, mas bora não! É, rapaz, a gente pegou a capa Boa tarde Quer ver o trem lá, hein, Matheus? Tem aqui, ó Mais um avião aí, hein? Não Será que a gente tem aquele carro que a gente tem? Vai ter atirado, Matheus? Não, ele bateu o carro Pô, que é um drop bem ali pra direita, ó Tá engraçado Pra onde? Pra direita aqui, ó Drops Aí é Aqui ó, pra cá É, é, é Eu não sei Acho que a gente já vai lá, já Não acho que a gente vai lá, não Não acho que ninguém vai lá, não Tá mais boa a gente, caralho, né? Vou ficar aqui de boa a gente, tá, porra Tem que deixar igual a mão, mas tem que deixar a parte da mão, né? Uhuhu Agora, bora E aí É, na W Já tem isso aí, já E aí É, né? Tá Não vai dar pra te ver os caras no drop daqui, não, velho Acho que vai dar pra te ver os caras no drop daqui, é? Ah É, né, velho Não vai dar pra te ver os caras no drop daqui, não, velho Não dá não O quê? Às vezes os caras lá, se tiver pegando o drop lá Porra Agora, vai dar pra te ver os caras no drop daqui, só tem que te ver, né, velho É, velho, rapaz O que que é isso? Vai dar a W o peda peda número pra hoje E aí O que é isso? E é como ela tá bom, como ela foi embora né? Tente aqui ó, tente aqui ó, faz a pedra aqui em W Acabei de ver . . . . E aí E aí E aí E aí E aí Não tá atinando ai? Não tá atinando ai? Não tá atinando ai? Cara eu tava tirando Olha a técnica Olha eu tô atinando ai você ó Batalhos maiores E a gente tá atinando Aqui em 73 tem que tem um aqui ó Escolhendo o galpão Com balcão daqui Pera lá vai que lá dentro do galpão A gente tá atinando ai A gente tá atinando ai A gente tá atinando ai A gente tá atinando O que é que? O que é que? O que é que? Na nossa esquerda tem dois Agora eu vou lançar lá pro outro Cadê a W, né? É, tô tirando pra mim, tô dando pra mim Ficou já, pode só Ficou já Ficou já Tem uma espalda agora A minha arma tem uma, não? Não Salta, salta Não fica, vai pra lá Não dá pra lá, não dá pra lá Não dá pra lá, não dá pra lá Não dá pra lá, não dá pra lá Aqui, olha lá Ficou já 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 Pega a arma cara, tu pegou Está de tiro para cantar Tá, o tiro está cantando Vê, vai, vai Vê, vai se não botão Tive uma cair, por favor, hein? É pra baixo? Olha aí o Wanderlain, eu mando logo pro Wanderlain, velho Olha aí, olha aí, mano, olha aí no brilho Olha aí, olha aí Olha aí, achei aqui Meu amigo Vaca Alô pro meu amigo Vaca da Bahia, meu parceiro Alô, Vaca da Bahia, tamo junto, meu parceiro Deixa o like, deixa o like Deixa o like pra nós aí, por favor Olha que Vaca 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 Acaba 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 Não, não é o Wanderlain vai conhecer Não é o Wanderlain Acaba Agora ele vai ver o Wanderlain Não pode ter que cozinhar Acaba 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 O que é isso? 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 Ah... A gente chega atrás da gente, em 330 Caralho, cheguei pra porra mesmo, mano Cadê ele? Pra pra dar pra instalar Ó o ramo Em... Em... Em W Tem um cara lá Tem um cara na guarita, hein? Tem dois Tem dois Vou jogar bomba Tem bomba aí, Matheus? Qual guarita? É essa daí, que tu tá indo aí, ó Puta, mas os pares fechou Tem algum que não mataram o cara, não? E esse carro aí? Corre aqui Tem uma coroninha 3, daqui, aca Os caras não morreram não, hein? O cara foi, ele ia embora, pô Não tava aqui, não Tá, morreu Morreu o cara aí Morreu o cara aí A coisa? Ih, porra, alguém andou Desona aí, ó O que aconteceu, mano? Fechou a minha pressão Tem carro da direita aqui, ó Porra, tá morrendo, ó Pô, tá morrendo, ó Não, não Tá na gravada, ela tá podido Porra Porra Mita merda, ó E aí, galerinha Tão comentando aí, ó Nós não morreu Cadê vocês? Me procurando ver aqui Fala mais difícil Bota ali bota ali não Bota aqui ó Mamadeira Vai lá drop A gente tem que ter quem acha A gente tem que ter quem acha Vem nessa casa Aqui dentro dessa casa aqui? Pera essa casa aqui ó Ele entrou no carro Caramba gente A gente bateu na garida ó Vou tentar subir nessa aguareta Cai em cima dos caras Tira no outro Tira no outro Mata 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 O que? Mata 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 Fique aqui, pô, vamo ficar ali nois Onde? Traz da arma aqui na frente Vou pra merda, mano Mais um boiá ali, galera Onde? Onde? Fique falando a adição lá do Free Fire lá, ó Mateus a S Porra, tá arrancado o vendedor Fique no boiá ali, galera Onde? Onde? Fique falando a adição lá do Free Fire lá, ó Mateus a S se gostou vai falando no comentário falando dessa última partida que a gente teve se você gostou uma hora de live e três boiás uma hora de live e três boiás se deixar assim mais sucessivamente mandei o alô pra galera pra encerrar a live de hoje pode pegar em cima manda a live aí manda tchau aí a galera estamos encerrando a live porque estamos dando muito boiá e é capaz de vocês adicionarem e assim fica cheio aqui no meu mas já tem a próxima live se Deus quiser daqui a se despedir e aí tem que ter um tempo de descanso com a minha squad aí até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí